Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Cardlife do canal. Eu tô aqui com o Mano Milkshake Extreme. E aí cara, tá tudo certo contigo? Tá tudo bem? Não tá, tô precisando de uma berry aqui. É, eu tenho 91. Tem, caraca, tem uma fio vermelho aqui. É o seguinte galera, opa, urso vermelho? Não, é o primeiro mafio. Ah tá, é a segunda personalidade dele. Galera, como vocês podem ver, a gente finalizou a casa, mano. O Mano Milkshake ficou de terminar no vídeo dele, só que não deu tempo de fazer o telhado. Então a gente fez o telhado e a gente remodelou só esse cantinho aqui. Não sei se vocês lembram, esse cantinho da casa era reto. Só que aí não ia ter como fazer o telhado juntando no outro. Então a gente deu uma só remodelada nesse cantinho aqui. Agora outra coisa que a gente tem que fazer, ô Milkshake, é botar as pilastras da fundação até o chão, tá? Porque a casa tá flutuando, tá ligado? Mas isso é uma coisa que a gente vai fazer depois, quando a gente tiver sem nada pra fazer. A gente faz isso daqui antes de gravar, porque a gente já fez umas 5 servídeos de construção. Então já chega, né? É, chega de construção. Então é o seguinte galera, a gente mudou a escada de lugar pra cá. Aí a gente vem aqui e aqui a gente consegue subir pra onde tá o telhadinho, mano. E no telhadinho eu botei alguns baús com alguns itens. Até aqui as nossas pedras, os nossos blocos. Aqui são os drops de bicho e algumas pelts. Aí aqui os stripsinho. E aqui eu botei, sei lá, aqui vai ser caixa de aleatório. Então é o seguinte, mano. Eu queria começar fazendo já a nossa cama. Então o que a gente pode fazer? Eu tenho Light Wolf Pelt e Dark Wolf Pelt, mano. É a mesma coisa esses dois aqui. Pode juntar. Rugged Hide, Non-Bare Pelt. Então eu não sei qual dos dois a gente vai usar pra fazer a cama. Vamos dar uma olhada. Bat. Ó. A Large Bed Where You Wake Up After You... A Bunk Bed Where You Wake Up After You... Eu posso fazer Beliche. Uma cama de solteiro. Ou uma cama de casal, cara. Como eu sou espaçoso... Ah, tu vai fazer... Ah... Ó, Dark Wolf dá. É claro que eu vou fazer a cama de casal. Ô, meu, que você tem que fazer um lá pra tu também. Eu vou fazer. A gente tá aqui preparado já, Fih. Caraca, mano. Se não morrer eu ferrou. Então tem que ter, velho. Deixa o espaço pra mim aí, doido. Que isso, que isso. Tá. Não, eu curti do jeito que tá aqui, mano. Eu quero... Caraca, quebrou meu machado, mas eu ainda tô usando. Meu Deus, e daqui... Calma. Daqui é difícil fazer o contrário. É o que? O que você tá dando? Foi a cama? Uhum. Calma que eu não posso soltar o mouse. Meu Deus do céu. Se eu... Se eu... Se eu luçar agora, eu... Eu... Pede ela. Eu não sei o que eu faço. Calma. Eu quero ver a cagada. Não. Tá pica. Tá pica. Tô vendo. Caraca, moleque. Agora sim. Agora a gente vem aqui, ó. E faz um... Um... Aqui, um... É cagada. Você tá botando no meio do bagulho aqui? Não, velho. Para de viajar aí, mano. Pelo amor de Deus, mano. Não, cancela. Joga fora. Ó. Joga fora no lixo. Para de me fazer rir, velho. Capeta. Calma. É, eu não queria dizer nada, mas esse seu baú não é acessável por mim. Que droga. Por isso que eu... Por isso que eu acho que precisa do... Eu vou lá fazer. O shit, man. Estilo God of War. Joga fora no lixo. Não, não gostei. Tá, eu vou pôr a permission lá embaixo. Você podia ter botado, sabe onde? Onde? Onde você fechou a parede lá, mano. Eu botei... Você viu que eu fechei, né? Podia ser. Vou pôr pro lado de fora mesmo. Vai ficar estiloso. Aí. Tá bonito. Ah, já tá? Já tá colocado aqui. Pronto, mudei. Que bom. Agora eu quero ver alguém roubar minha cama. Ah, agora marquei aqui. Eita. Não... Não tá marcando aqui quem share storage. E agora? Como é que faz? Daqui é tipo a coxa, galera. Então eu vou fazer a minha bem bagunçada mesmo. Calma. Como é que é? Como é que é, Renan? Não, não funciona. Eu não vou conseguir acessar ainda. Por que, cara? Porque tem uma opçãozinha lá embaixo. E você tem que marcar pra compartilhar o bagulho. Só que não tem como marcar. Então, os baús é individual. Individual, né? Ferrou. Essa parte aqui, eu gostei dessa parte aqui. Calma. Tem uma caveirona na minha cama, mano. Caraca. O shit, fiz errado. Calma, borta. Ah, não, mano. Pelo amor de Deus. Vai ficar assim mesmo. Não tô afim de desenhar. Tô sete minutos desenhando a cama, mano. Cadê? Bota ela. Não. Não. Se atreva. Aqui. Tá bom, bota aqui, ó. Viado. Viado. Caraca. Mano. Caraca, mano. Velho. What the hell, man? Mano. E esses dragão aqui? Esse dragão não foi o que eu desenhei não, mano. É porque eu perdi a paciência, tá ligado? A única coisa que eu desenhei foi essa frente aqui e a coxa. Caraca, mano. Que da hora. Toma aqui, suas... Você tem pele de urso? Tenho, tenho. Eu tenho pele pra construir o bagulho. Então, constrói uma cama de solteiro. Bota no cantinho aqui de empregado aqui, ó. Coitado de... O que eu pareço? Eu tenho 11 de vida mais que você, hein, mano? Você tem certeza que você quer ir aqui? PPP? Sai. Sai. É o seguinte, galera. É... Faz a sua cama logo. E bota lá em cima. Hum. Faz a de solteiro e depois, tipo... Tu desenha uma direitinho. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Só pra assistir se a gente morrer na caverna, a gente já voltar aqui, tá ligado? Eu tenho uma picareta... Em algum lugar aqui... Eu tenho a picareta... Não. Não. Ué? WTF? Não sei onde tá a minha picareta. Que eu tinha sobrando de pedra. Mas... É. Se a gente morrer, é ferrou. A gente não vai ter como... Como minerar. Então... Vem, vem, Ren. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Tô colocando a minha cama aqui. Cola. Porque a gente tem que pegar a iron. Eu queria fazer... A bússola nesse episódio. Então... Eu já vou fazer umas tochinhas aqui. Eu acho que... Peraí que eu tenho que fazer uma caixa pra deixar os itens aqui. O que é o nome da caixa? É... Crate. Crate. Achei. Muito bom. E... Eu acho que vai ser igual. Se eu botei aqui que craftar o último. Ok. Vem, vem, vem. Vem que a gente tem que pegar a iron. Nice. Aí já tô passando os itens aqui, rapaz. Agora sim parece uma tocha, meu irmão. Ai, que susto do cacete. Meu, eu pulei da cadeira, mano. Papo reto. Pelo amor de Jesus Cristo. Jesus Christ. Caraca, moleque. Calma aí. Deixa eu respirar um pouquinho aqui, mano. Cadê? O que tem aqui pra nós? Ó, cavernona, mano. Cavernosa, chama. Aí, moleque. Já guardei tudo. Esses cristais aqui, mano, a gente usa mais pra encantar nossas armas. Mais pra frente, eu vou fazer a mesa de encantamento e mostrar pra vocês as coisas que dá pra fazer lá. Eu nunca encantei uma arma, mas eu já dei uma olhada na mesa como é que é, cara. Maneira essa caverna aqui, hein? Tô aqui, tô aqui. Acabou. Não me diga que acabou. Muito boa. Acabou. Muito boa, muito interessante. Mano, cê tá zoando. Eu tô pensando que essa caverna aqui é enormemente enorme. Tem um bichão aqui pra trás, velho. Eu tô ouvindo. Deixa eu aumentar meu som aqui do headset. Aumenta. Calma. Deixa eu ver se eu ouço ele. É pra cá, mano. É pra cá, mano. É pra cá. Não pode tá pra cima, Renan. Cara, aí eu tô ouvindo pra cá, ó. Tô ouvindo aqui, ó. Muito aqui. O que é isso? Renan, bugou aqui. O que é? Não buga, não. Não, é uma caminha que bugou, dá pra ver as coisas. Ó, tem a caverna aqui embaixo, aqui. Vem cá. Opa, é essa aí mesmo. Fechou. Aqui, aqui. Ali, eu achei. Tô falando que esse jogo é uma obra de arte perfeita. Ó o ímpio ali, ó. Tá vendo? Já faz a rota de fuga aí, irmão. Já faz a caverna bonitinha aí, mano. Faz a rota de fuga aí, porque eu não quero que DM, não. Ah, mano, não creio que a caverna é isso. Então, onde tem iron? Tem iron, tem iron, tem iron. Já, bússola já feita. Já, bússola já feita. Isso aí. Ah, não, ah. Fechou, fechou. Ó, tem mais coisa aqui pra baixo. Tem mais coisa aqui pra baixo, ó. Tá vendo? Elite imp. Opa. Ih, dá pra descer aqui. Caraca. Ah, não, não, não. Beleza. Renan, me ajuda. Ah, é. O que? Mata ele. Beleza. Boa, boa, matou. Tá. Deixa eu botar uma tocha aqui. Deixa eu dar uma minerada nesse iron aqui, que a gente precisa de dois arrows. Cara. Pra fazer a bússola. Eu acho que... Pra fazer as duas bússolas, no caso. Tá, é você que consegue pegar só, então. Sim. Eu vou fazendo a rota da fuga aqui, porque não tem como. Faz a rota da fuga e vai dando uma explorada aí na frente pra ver o que a gente pode achar, cara. Aqui pra baixo não tem nada, então a gente vai ter que... Opa. Deu uma bugada, deixa eu ver. Bugue e olha no buraco. Cara, é pra aquele lado ali. Tô indo na direção certa. Eu quero achar essa máquina aí, mano. Eu quero que essa máquina esteja bugada e a gente consiga matar ela de boa, tá ligado? Nossa, mano. Se for uma máquina vermelha bugada, fechou. A gente vai ter um milhão de vida. Caraca, vai mesmo. Aí, ó. Já tem a rotinha da fuga aqui. Fechou. Oh, shit. Tô travado. Ferrou. Trava não, trava não. Aí, beleza. Consegui. Vambora. Calma, que agora eu consigo sair. Opa. Tô vendo... Cadê a máquina? A máquina... O fundo em que os bichos não aparecem no bug. Aparece? Eu vi o imp no bug? Calma aí, então. Tá, tô com quantos arons. Deixa eu só botar o iron na barra aqui. Que eu quero ver quantos arons eu tenho. Você sobe... Ó, iron ore. Tem um goblin ali. Tá. Ah, tá. Ele tá na área aqui ainda. Tenho 10. Fechou. Cara, a gente precisou de 11 pra fazer picareta. Se 2 iron ore dá uma barra, a gente precisa de 22 pra fazer uma picareta. 2 picaretas, 44. Mais 2 bússolas, 48 irons. A gente tem... 12. Tem um pouquinho de iron aqui na entrada da caverna. Eu vi que tinha aí. Eu tô pegando esse chunk aqui que não acabou ainda. Nossa, tem mais aqui? Fechou, mano. Tô achando mais iron. Oave, eu vou cavar nessa direção aqui pra ver se a gente encontrou alguma coisa. Beleza. Tá. Cara, como o vídeo tá ficando muito grande, eu já vou fazer a bússola. Eu vou deixar pra pegar esse iron aqui depois. Cadê? Deixa eu passar. Capita. E o cara, você vê como é que a gente sobe. Aqui, ó. Descobri. Aí. Descobri. Deixa eu botar uma tocha aqui na entrada aqui pra gente saber que é aqui. Deixa eu fazer a bússola aqui. E aí eu já finalizo. Que aí vocês vão ver como é que a bússola funciona. Inclusive o Renan, porque o Renan nunca viu. Ou já viu. Acho que ele já viu, né? Eu já vi. Então, beleza. E aqui. As duas. Oxi. Só consigo fazer três. Só não tenho madeira pra fazer o bagulho. Toma aqui. Eu tenho. Na verdade, minha madeira tá no meu baú. Peraí. Alô. Travou. Beleza. Agora a gente vem aqui, ó. Compass. Nossa, eu preciso de madeira pra fazer essa porcaria. Eu perdi meu... Nossa. Bugou as madeiras e eu perdi todas. Que massa. Relaxa o que eu tenho aqui. Oitenta e três. Onde você pegou? No chão? Não. Pegou sim. Ligeiro. Caiu no chão, tu pegou. Peguei o quê? Nossa, mas é dois arons pra fazer... Ô, bagulho caro. Beleza. Quando a gente equipa a bússola aqui, nessa barrinha aqui de configurações aqui, que vocês estão vendo na engrenagem de configuração, é aqui que equipa a bússola. E também dá pra equipar acessórios. Se você vier aqui, acessórios dá pra você fazer alguns brincos, alguns braceletes. Essas porra. Talismã. Aí você equipa aqui e isso daqui é encantável. Ou seja, se você encantar isso daqui, você ganha alguns bônus de vida, bônus de força. Esses atributos aqui que você tem. Então, a bússola equipa aqui. A gente tem agora o compasso lá no topo da tela. Se a gente apertar M, a gente se vê. Então, eu já vou adicionar aqui o pontinho vermelho como casa, mano. Então, eu vou fazer a bússola do Mano Milk entre episódios aqui. Eu vou finalizando agora. Deixa o seu like. Passa o canal do Mano Milk, vai estar aí na descrição. Vai lá. Senão vocês não vêem a continuação. Não vêem a continuação. Então é nóis. Valeu, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho